É pra dançar nada É pra dançar nada Botou no extrato a foto que a gente fez Mandou mensagem, já visualizei Tá comentando os ramas que eu te dei Ligou de vídeo querendo tudo outra vez Sentiu saudade da pegada do meu beijo Eu vou correndo matar o seu desejo Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vai rolar tudo, hoje estremece Malandrinha, você me enlouquece Desce, sobe, dá um empenadinho Eu tô na sua e você tô na minha Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrefiadinha quando eu beijar sua boca Vou te deixar louca, te deixar louca Vai ficar arrepiadinha quando eu beijo a sua boca Se joga no clima na alta com o Jor Carlos É pra dançar, bebê! É Jor Carlos!